Imagine um cenário onde você precisa de vários servidores ou sistemas operacionais diferentes para realizar atividades diferentes, mas não dispõe do orçamento necessário ou até mesmo do espaço físico para montar essa estrutura. A virtualização de sistemas operacionais pode ser uma grande saída para esse seu problema. Mas antes de você aprender ainda mais sobre máquinas virtuais, uma mensagem do nosso patrocinador de hoje. A HostGator é uma empresa gigantesca no ramo de hospedagem de sites, com mais de 10 anos de mercado aqui no Brasil, oferecendo um atendimento de qualidade e uptime de 99,9%. Conheça a oferta especial que eles possuem para os seguidores aqui do canal no link na descrição. Máquinas virtuais são um assunto constantemente pedido aqui no canal e por isso vamos explicar algumas coisas interessantes para você. A primeira coisa é o conceito. Quando falamos de uma máquina virtual, geralmente estamos falando de um software que é capaz de criar um computador virtual com praticamente todas as características que uma máquina real teria. Talvez ao falar sobre virtual machines, alguns nomes venham à sua cabeça, como por exemplo, VirtualBox, VMware Player ou VMware Workstation. De fato, esses são alguns softwares interessantes para a gente entender esse conceito de virtualização. O que o VirtualBox, por exemplo, faz é criar um hardware virtual que você pode configurar, inclusive, permitindo que você literalmente rode um sistema dentro do outro, sendo o sistema que você está rodando o VirtualBox, chamado de sistema hospedeiro ou também de host, e o sistema rodando no VirtualBox, sendo chamado de sistema convidado ou em inglês, guest. E a exata mesma lógica vale também para o VMware. Mas calma aí que também existe um outro termo que pode ser utilizado para designar softwares que gerenciam virtualizações. Esse é o chamado Hypervisor. Por sua vez, os Hypervisors podem ser divididos em categorias, ou softwares de virtualizações podem ser divididos em duas categorias completamente diferentes. Os Hypervisors do tipo 1 e os Hypervisors do tipo 2. Os Hypervisors do tipo 2 são esses que eu já comentei no vídeo, como o VirtualBox, VMware Player, VMware Workstation, Kemu, por exemplo, Gnome Boxes, etc. O que eles têm em comum é que todos eles precisam ser instalados em um outro sistema operacional para que você possa virtualizar alguma coisa. Por exemplo, você tem aí o Ubuntu na sua máquina como sistema de host, então instala o VirtualBox nele e no VirtualBox você instala o Kali Linux. Esse seria um exemplo bem prático do que seria um Hypervisor do tipo 2. Já os Hypervisors de tipo 1 também são chamados de Bare Metal, e eu adoro esse nome, acho muito legal. E eles possuem uma arquitetura diferente comparados aos do tipo 2, com uma camada a menos, na verdade, onde o software Hypervisor que gerencia a virtualização ocupa o lugar que seria do próprio sistema operacional no caso anterior. criando um servidor de virtualização rodando diretamente em cima do hardware. E claro, você já deve estar deduzindo que um Bare Metal tem suas vantagens em relação ao modo mais comum e acessível de virtualização. Afinal, você não desperdiça hardware, ou seja, memória, CPU, armazenamento com outra coisa que não seja o necessário, tornando a escalabilidade mais fácil e até mesmo reduzindo um pouco do custo desse projeto. Como exemplo dos Hypervisors aí do tipo 1, a gente pode citar um bem famoso, que é o Microsoft Hyper-V, mas você também tem soluções da VMware, como o ESXI, eu não sei como é que se pronuncia esse nome especificamente, tem o Zen, que é open source também, e o popular KVM, os dois últimos baseados em Linux, utilizados largamente por empresas como o Red Hat, IBM, SUSE, Canonical e assim por diante. O KVM é uma tecnologia integrada diretamente ao Kernel Linux, daí o nome, inclusive, Kernel Based Virtual Machine, e que apesar de poder ser utilizado como Hypervisor, também pode ser utilizado como tecnologia de virtualização em outros softwares que rodam como Hypervisors do tipo 2, como o VirtualBox. Para isso, basta configurar no VirtualBox, por exemplo, a aceleração que você quer nas configurações da sua máquina virtual, selecionando, nesse caso, o KVM. Inclusive, no caso do VirtualBox, geralmente você deve escolher o KVM quando você for virtualizar um Guest Linux, e o Hyper-V para virtualizar um Windows, por exemplo. Entretanto, tem uma opção lá no VirtualBox, que é a padrão, que funciona como um modo alto, um modo automático, escolhendo a opção mais adequada, dependendo do sistema que você estiver virtualizando. Se você quiser aprender mais sobre o VirtualBox, confira o vídeo que a gente já tem aqui no canal a respeito do assunto. Eu vou deixar o link aqui na descrição para ficar mais fácil para você. Mas, claro, nada disso funcionaria caso a gente não tivesse suporte por parte de tecnologias envolvendo o hardware, especialmente os processadores. Por parte da AMD, nós temos o AMD-V, e na parte da Intel, a gente tem o Intel VT, ou VTX, ou VTD. Apesar das soluções de virtualização terem uma longa história de vida, e já terem resolvido muita treta por aí, a tecnologia não para de avançar. Até o ponto que virtualizar um sistema inteiro, muitas vezes, para rodar uma única aplicação, passou a ser considerado um desperdício. É claro que você tem que analisar tudo caso a caso. Mas nesse cenário, o Docker entra muito forte. Porém, isso aí pode ser um assunto para um outro vídeo aqui do canal. Mesmo assim, se você ficou curioso aí a respeito do Docker, eu sugiro para você que você assista outros conteúdos aqui do canal que a gente tem a respeito desse assunto. Mais especificamente, um geocast sobre Docker que a gente fez com o Jefferson do canal Linux Tips a respeito desse assunto. É um assunto que ele gosta muito e que ele manja muito também. Eu acho que vale a pena dar uma olhada, se você tem esse interesse aí por conhecer a tecnologia Docker. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado da explicação e conhecido algumas coisas novas aí. Se você curtiu o vídeo, compartilhe aí para os seus amigos, mande nas redes sociais. Confira também os links aqui na descrição para os nossos patrocinadores. Sem eles, o Diolinux aqui não seria possível. Então, dê uma força para a gente, acessando aí o material que eles oferecem também. Valeu, até uma próxima. Falou! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma